Pessoal, o YouTube liberou pra gente a função Seja Membro. Se você quiser nos ajudar, ajudar o nosso trabalho, é só você apertar aqui embaixo onde está escrito Seja Membro e isso irá nos ajudar muito. E é isso, pessoal. Bora pro vídeo. Gente, o que que é esse sorro bonito? Vem cá. Ai, desculpa. Não era pra jogar no chão. Tá. Ô, cara. Vem cá, vai. Não era pra jogar no chão. Desculpa. Tá na sua boca. O garoto na sua boca, ó. Aê. Aê, que... Se eu quer mais um, vou dar mais um. Tá bem mágico, hein. Aê. Ó, pessoal. Ela já é uma delicada. Aê. Ela já é uma delicada. Você tá com o remédio no olho. Aqui que vai. Esse remédio nasceu. Ó, aquele ano mais. Ó. Você quer mais? Olha a pata do cavalo como tá machucada. O cavalo não tá aguentando nem descer de tanta coisa que tem. Tá liso e olha o tanto de coisa. Tá pesado pro bicho. Ela tá achertada? Ela tá achertada? Desmachucada aí, né? Ela tá achertada? Pessoal, como vocês viram no vídeo da égua sofrendo maus tratos, porque isso é maus tratos, né? Ela carregando muito entulho e quase caindo no morro com as patas traseiras. É, a gente fez a denúncia e a Secretaria do Meio Ambiente nos respondeu, né? Que a égua foi resgatada, né? E passada por veterinário no CEAM, que é o centro de apoio dos animais aqui da nossa cidade. E tá sendo tratada, tá sendo cuidada. Ela estava com um machucado enorme. Estava não. Ela está com um machucado enorme entre a pata e o casco, na carne viva, né? E a gente não sabe se ela estava enxertada. Então, passou pelo veterinário pra ver isso. E carregando muito entulho, foi onde eu parei o carroceiro e falei com ele. Mas aí hoje a Secretaria mandou mensagem pra gente dizendo que já foi penalizado. E também estava... a égua também passou pelo veterinário. Né? Pra verificar... averiguar se tá tudo certinho, né? E óbvio que o excesso de peso, ele não vai continuar a fazer isso com a égua. E é isso, pessoal.